Eu vou buscar com o poder da minha voz Aquela buchuda linda, sonho de menino Que nas antigas um grow de bike cross Já alegrava nós, o tempo bom que não vai mais voltar Eu vou buscar com o poder da minha voz Aquela buchuda linda, sonho de menino Que nas antigas um grow de bike cross Já alegrava nós, o tempo bom que não vai mais voltar Hoje o brinquedo é foguete da NASA Me lido que multistrada tá nas pistas pra acelerar Feliz no jogo que a vida mudou Papai do céu abençoou pros que falou que nós não ia chegar Mas se eu tivesse dado ouvido pra esses inimigos Trajado de amigo, talvez hoje em dia eu ainda tava lá No anonimato, com sonho parado, com os planos frustrados Se sentindo um fraco, mas fiz ao contrário Fui na luta dos conscientes, deixei Deus na frente Ó meu eterno redentor, eu sou tão dependente Ai se eu tivesse dado ouvido para os criticantes Ai se eu tivesse me envolvido lá com os traficantes Não ia ver meu som tocando nos alto-falantes Não ia pôr minha coroa na goma gigante Eu vou além, quero mais paz e money Deixa minha família bem, canta meu funk Inspiração pra molecada e para os que riram de mim Que cochicharam pelas costas que eu não ia conseguir Aplaude aí, aplaude aí Virei sucesso, hoje você se inspira em mim Aplaude aí, aplaude aí Virei sucesso, hoje você se inspira em mim Hoje você se inspira em mim Hoje você se inspira em mim Eu é divertido, bota a camisa sem O que é melhor que tu? Não tem Mas se eu tivesse dado ouvido para esses inimigos Trajado de amigo, talvez hoje em dia eu ainda tava lá No anonimato, com o sonho parado Com os planos frustrados E sentindo um fraco, mas fiz ao contrário Fui na luta dos conscientes Deixei Deus na frente Ó meu eterno redentor, eu sou tão dependente Ai se eu tivesse dado ouvido para os criticantes Ai se eu tivesse me envolvido lá com os traficantes Não ia ver meu som tocando nos alto-falantes Não ia pôr minha coroa na goma gigante Eu vou além, quero mais paz e money Deixa minha família bem, canta meu funk Inspiração pra molecada e para os que riram de mim Que cochicharam pelas costas que eu não ia conseguir Aplaude aí, aplaude aí Virei sucesso, hoje você se inspira em mim Aplaude aí, aplaude aí Virei sucesso, hoje você se inspira em mim Hoje você se inspira em mim Hoje você se inspira em mim E aí, Gbetinho, bota camisa sem O que é melhor que tu? Não tem Eu vou buscar o poder da minha voz Aquela puxuda linda que sonhou de menino Que nas antigas um crowd bike cross Já alegrava nós O tempo mó que não vai mais voltar Eu vou buscar com o poder da minha voz Aquela puxuda linda sonhou de menino Que nas antigas um crowd bike cross